E aí galera, BlessCalk Live e estou de volta com mais uma run nova e essa aqui é a Pokemon Leon Heart Então vamos lá jogar essa run, eu nem joguei a primeira versão dela Então vamos aqui, então essa aqui é a primeira vez que eu estarei jogando ela, olha só O gráficozinho já é bem da hora, velho Deixa eu ter uma parada aqui Um negócio ali, a gente guarda dinheiro, aqui a gente dá save Tem essa partinha que eu não sei o que é Eu não faço a mínima ideia do que seja, só vou aumentar a speed aqui então Vamos explorar a run aí, ver como ela está Já saímos, tá? Bem de boa Pô, velho, o gráfico pelo que eu estou vendo está bem bonitinho, não tá? Ah galera, inclusive eu criei um Discord, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês entrarem lá Então, entra lá e a gente pode acabar trocando uma ideia Você com vocês inscritos aí, vocês podem dar sugestões de vídeos aí e tal Então entra lá, deixa eu acabar me comunicando com vocês Ficar sabendo também quando é que vai ter vídeo novo e tal Se vocês me recomendarem hacks novas Então, entra lá, fica à vontade, link está aí na descrição do vídeo, beleza? Então aqui pelo vídeo, a gente está em uma espécie de selva Olha o que eu estou vendo Está parecido, velho, com isso Opa, a gente ganhou aquele growling Olha só aqui, ele tem absorver fogo, ele tem mordido, tem o growling Olha só, velho, como está bacana isso aqui Tipo uma parede e tal, opa, tem um forfet aqui Tá, vamos batalhar Pô, será que esse Pokémon fica assim mesmo no mapa? A gente pode chegar e batalhar contra eles? Eu acho que seja Se for assim, fica foda, hein? Opa, beleza, derrotamos esse aqui Eu iria me ferrar agora, mas não foi de boa Deixa eu ver, eu acabei capturando ele Acabei, mata a régua, a gente batalha com o Pokémon, hein? E aí, sem melhorar, a gente captura ele É, que bacana, hein? Deixa eu ver se eu tenho, tem de cura Não, deixa eu colocar nessa parada Ah, aqui é só Minha bolsa de dinheiro mesmo, minha carteira, então Tem um Psyder aqui, aqui Eu não vou querer interagir com ele, não Mas se quer Opa, deixa eu ver se eu encho o HP aqui Então, pelo visto, será que eu tenho que batalhar contra eles mesmo? Vamos lá, cadê o Psyder aqui? Aqui, tá aqui ele, vamos lá, batalhar contra ele Eu não quero batalhar, não Então a gente tem que arrumar para outro local Assim, também vou acabar falando dos caras que eles fizeram pra vocês Eu já estava me esquecendo aí Mas eu logo segui esse caminho Opa, tem um Digly, que eu fui aqui Opa, não quer batalhar contra a gente Será que a gente poderia escolher algum desses Pokémon aqui? Ah, gente, pulou nas pedras, velho, que interessante Então, eu acho que a gente poderia escolher Então, acabei escolhendo um Fafet Aí é foda, velho Nem poderia ser Sei lá, velho O Psyder que pelo menos tem golpes tipo água Esse Fafet que só tem golpes tipo normais Aí ferra um pouco A gente chegou em um novo local Ah não, a gente fez aqui debaixo Então vamos adentrar na caverna Ah, é o Dark Case Ah, aí ele iluminou Ah, fez uma Beleza Fez um acampamentozinho pra gente aí dentro da caverna É, pelo visto, a gente está em espanhol Pelo que eu estou percebendo Opa, aí tem a organização vilão What the fuck, velho O Arcanine Porra, quando o nosso pobre Grauli O Arcanine nível 100 Aí é de ferrar, né? Ah, vamos lá falar o que tem de novo na ruim Enquanto eu acabo perdendo o que tem Essa nova, nessa beta Ah, essa aqui é a beta 2 Então, pelo que eu estou vendo Pau, olha só Então a treta aqui já acabou Tem uma nova história Tem novos mapas Tem Novos É o que? Pelo visto tem Dá pra você trocar de roupas Com o personagem Dá pra você trocar A roupinha dele O Atareio acabou bugando aqui Ficou tudo pixelizado Não faço a mínima ideia Como aconteceu isso Tem novos itens Tem missões aí Que são quests Quests alternativas Se você quiser fazer Depois Tem torneios Todos os movesets aí Do nosso Pokémon Grauli São diferentes aí Pelo que eu estou vendo Interessante, então Tem novas temes Ah, e se eu morrer Eu acabo perdendo todo o meu dinheiro Pelo que eu estou vendo aqui Aí é foda, velho Então pelo visto o cara tem Segurar o máximo Pra não morrer Então fica liso Deixa eu ver o que tem mais Pelo visto A gente consegue Os Pokémon Já no início Que é o Gorobis O Huntail Acho que é isso Não, só o Gorobis mesmo O Huntail não Eu estou lendo a descrição aqui Num site aqui Num site aqui No Pokémon Eu vou logo ver lá Tem diálogo demais Só ver que se eu acabei perdendo Meu Grauli ou não Deixa eu ver aqui Não, beleza Acabei ficando com ele Então essas aqui são as características Mesmo Das da ROM E está bem bonitona Não está não A ROM Tá foda pra garai Mais uma vez O download vai estar aí pra vocês Se vocês quiserem baixar depois E jogarem ela Lembrando que ela ainda está em desenvolvimento Então está incompleta Não faço a mínima ideia Até onde ela vai Agora eu estou perdido Nesse prédio aqui Peguei uns revive Beleza Então vamos logo tentar sair daqui Beleza Acabei descobrindo Era só ir em uma cama Acabar interagindo nela Olha só gente Pelo visto que voltou para o passado Sei lá Opa, tem uma estátua aqui do maluco Que é um mago Com um cajado Estou supondo, né Eu não sei se É realmente um mago Gente, está em uma espécie de deserto Também estou só indo Não sei se é pra cá não Aí mesmo É, fui na louca E cheguei aqui Opa, beleza Vamos ver o que tem aqui pra gente A gente vai tretar com alguém A gente vai ter os mesmos pokémons Com a gente Só está sonhando É o que aconteceu No passado Já estava só sonhando mesmo Só Então vamos avançar aqui pra frente Eu acho que seja Deixa eu ver se dá Já dá pra mim Avançar aqui, ó Beleza, já deu Então a gente já pode acabar saindo Daqui vazado Opa, olha só Ele é um prédio Bem grande Tem até umas antenas ali É, era aqui mesmo Tem um carinha aqui Vamos interagir com ele Será que a gente é do bem ou do mal, velho? Até agora eu nem entendi A parada como é Vamos avançar E a gente acaba descobrindo Opa, tem um É pra se a gente batalhar Encontrou esse dodo Opa, tem um carinha aqui Tretar com a gente Pelo que eu tenho que voltar Ele é atrás Não Tá Falando de uma cidade E tal Ele fala que tá em espanhol Então Aí nem ligo muito pra isso Não Logo avançar Ah, já dá então Olha só Pelo visto a gente pode resetar Nessas Nessas fogueiras Resetar o que eu tô falando Descansar Para os pokémons e tal Aí tá, pô O velho já vem com tudo Por acima da gente Com a Z-Guilt Beleza, então Dá pra me dar Ele é psíquico Então com esse mordido aqui A gente acaba levando O vagabundo pra valer Mas tinha uma porção, né Foda que eu também Nem tenho tempo de cura Então Se eu acabar batalhando Eu vou perder com certeza E vou ficar liso Ficar sem dinheiro algum Esse aqui vai batalhar Ah, pelo visto Todo mundo batalha Será que a gente realmente é vilão? Acho bem provável A gente ser o vilãozão aqui Até logo esse rugido Tá fome, velho Paralisa o bicho Ah, sim Vamos falar Os golpes alterados Então Pensei que Era o move set que ele aprende Que era alterado Mas os golpes mesmo São alterados Como esse rugido aqui Deixou o inimigo paralisado É como no anime mesmo O ruido aqui deixa um pouco Uma intimidade E aí acaba deixando ele Meio que paralisado e tal Pô, ele aprendeu um golpe aqui Que é Ah, o lança chama O anger na verdade Ok, deixa eu ver Eu nem entendi cura Ah, tem Ah, tem a porçãozinha aqui Tem o sim Então tá de boa Acabo derrotando essa amigo Tem que é bom que Fagabundone já ficou Pegando fuego Então, vala Ah, vala é porra Usou o negócio Usou o mumu milk É bom que ela também tá tirando bem pouco dano Porque tá queimando Então, de boa Vala Nem aparece ela ainda tem um pouco Amor Ah não De boa então Ok, dá pra mim entrar aqui Não E aqui será que dá Também não Vamos agora aqui Nessa casa grande Será que é que é um centro Um pouco muito alto Não Opa O que aconteceu aqui Que eu não faço ideia Ah, um carinha Ah, um Porygon Beleza, então Eu vou mandar logo isso aqui Ah não Ah, ele absorveu fogo Aí é foda Ele copiou minha habilidade Ah, ele voltou a ser normal Então Nada Ele voltou a ser normal Mas Ainda bem que ele ficou tipo psíquico Então agora Ele vai Tomar por Que ele tem o psíquico Ah, fodei Eu perdi Aí é foda Velho Encontrei esse maldito Porygon Quanta foi Que olha só Velho Onde eu vim parar Que é isso Será que é só até aqui mesmo Opa A luz Ah, voltei Eu acho que agora Eu derroto ele Eu vou começar logo com o Farfetch Pelo menos a gente já tira dano dele Beleza Ele sou psíquico Ok Nem sei se o bicho está Achando que ele está normal não Ah, não Beleza Ele não tinha copiado minha habilidade não Então de boa Ele virou tipo psíquico Virou tipo normal agora Ih, vala Ok Show de bola Derrotamos ele Ah, tem o derrotar ele novamente Aí é foda Ai, você está de sacanagem Ele absorveu fogo Usou habilidade para absorver fogo Toma Agora eu fui gravá-la Não dá para mim Não, pelo visto Não Será que eu derrotei esse vagabundão? Só olhar aqui no objetivo Olha só essa parada Que é o objetivo Deixa eu ver o que é Eu não faço a mínima dele aqui Seja isso Pera, deixa eu ver se será que já dá para mim Deixa eu ver se dá para mim vir aqui agora Não Quando está o poligon? Será que se eu apertar no Ah, beleza Abriu a casa Então foi no Yes Pode ter um Pikachu ali A gente vai roubar ele Pode ter um carinha aqui Ah, vamos batalhar então Ah, eu estou com uns Pô com uns fodidos Só de Arquírio Ah, paralisou aí É foda Ah, mas derrotei Será que ele pôde nada aí? Ah, o mod do porgo novamente Psíquico Tomei Novamente Ah, então galera Esse que foi o vídeo basicamente Mais uma vez Peço a todos aí Inscritos que entram no Discord Para a gente chegar lá E trocar uma ideia Então até o próximo vídeo galera Fui, tchau Download da ROM No comentário fixado Tchau 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 Tchau